Há um certo tempo atrás, eu andei pesquisando uma das CFGs boas para jogar CSGO e eu não encontrei algo que encaixasse a mim mesmo. Então eu decidi muito, muito, muito pesquisar, trabalhar, entender situações sobre isso. Então eu mesmo criei uma CFG que aumenta FPS, que é bem estática, é leve, bonita, entendeu? Vai te ajudar a evolução no jogo, certo? Eu vou deixar vocês verem a partida, mas por isso que eu quis fazer esse início antes, para mostrar para vocês o quão bom essa CFG. Assiste esse vídeo até o final, tá bom? Vou deixar uma palavrinha no meio do vídeo, quem descobrir a palavra, eu vou estar mandando uma K47 ou uma skin legal aí para um de vocês nos comentários. E quando a gente bater 200 likes, eu vou liberar essa CFG que está muito, muito mais que boa, porque ela aumenta FPS, é uma CFG muito boa e vai valer muito pena. Eu não vou deixar de, vou ficar enrolando muito vocês não, vamos lá para o vídeo que está muito top, tá bom? E é nóis. Você conhece o KDrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no KDrop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. KDrop.com Bom, vamos lá mano, eu vou colocar ela aqui, olha como é que ela é bonita a mira, a mira é bonita rapaziada, a mira é bonita, só que eu perdi o meu sistema de trocar de mão. Mas eu gostei, bem estática, tem uma configuração que eu gosto nela, a configuração de não ficar mexendo a mão. Quando o boneco está andando, ele fica mexendo muito a mão, gostei disso. É muito, essas coisas assim que você vai avaliando, tá ligado? E ela tem vários comandos, essa CFG rapaziada, ela tem vários comandos de aumentar o FPS mano, isso é doido demais, velho. Ai, nossa, calma, calma. Uh, mira boa né que o cara está, velho. Nossa mano, essa partida é para pegar global, hein. Ó, essa partida é para pegar o global, hein. E é isso, pai, vamos ser massacrados ou vamos pegar o global, hein, velho. Vamos embora rapaziada. Quando o cara, falaram comigo que quando o cara está jogando bem no aquecimento, ele é ruim na partida. Vamos ver se isso é verdade, né. Talvez fazer um sorteiozinho daqui a pouco, rapaziada, está chegando ainda. Estou lá, hein, estou lá, hein. DMX está A, pai, DMX está A, não vem roubar a posição não, vamos embora. Vambora, vamos para o... Caverna, tomou. Caverna 1, peguei. Tem A, hein. Vários cavernas. Sobe aí, pai, sobe aí para você tomar uma. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bangou eu. Calma. É, mano, você tem que dar cara... Ui, o que é isso? Muita bala, mano. É, é que é a FK, mano. Não, não, não. Jungle, jungle, meu amigo. Jungle útil. Miado, porra. Miado. Menos 70. Porra nenhuma, está menos 60. Está bom, mano. Tira, cara. Boa, muito boa, mano. Boa, 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 boa. Boa. Esperar esse H.I. Para eles aproximarem mais. Meio, é eco, hein. Não, 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 não. Não, não, não. Não, mas H.I. Nem ia funcionar aqui. Olha. Vai ter A aqui, velho. Temos um no FK, mano. Caraca, mano. Os caras também fodem, né, velho. Deixa a gente sozinho, mano. O cara fodem demais, velho. Mas tá bom, vai dar bom. Confia. Isso. No, manito. Chitado, creo que está, mano. Tá chitado, tá chitado, elotro. Tá chitado. What? Mano, o cara me deu o forró de uma balaça, mano. Eu fiz um vídeo recente para vocês sobre economia. E nisso aqui, esse é um exemplo clássico para vocês seguirem. Ó, eu tenho dinheiro. Eu poderia comprar M4, mas não vou comprar. Porque eu vou fazer uma economia bacana, tá ligado? Vou comprar umas molotovs, HE e pronto, mano. Tá ótimo, ó. Já segurou eles lá. Agora HEzinha para combar. Bangei caverna, né? Era para bangar meio. Peguei meio. Vou ficar só uma. Boa, peguei um. Peguei outro. Palácio. Fica vendo. Peguei. Uou! DNX online, pai. Esquece, moço. Vambora. O CSGO já está muito bom, né, mano? Essa é a realidade. Só que vai ficar melhor ainda. Vamos. Obrigado, cara. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O CSGO já está no deserto. O CSGO já está no deserto. Olha a liga aí, Azul. Olha a liga aí, meu patrão. Perdi a kill do cidadão aí. Faz barulho aí, amarelo. É barulho, cara. Tem meio. Carroça. Carroça, último. Carroça, carroça. Carroça. Seu flashback. Sei que você tá aqui, meu filho. Você tá fazendo um chill kill, meu filho. E esse cara tá prendendo a CS ainda. Esse supremo tá muito quebrado, hein, velho. Peguei um aqui. Peguei um aqui. Me pegou. Nossa, que mira boa. Desceu o rato. Meio. Liga, ligação, ligação. Fog. Fogui. Gistei. Tem menos 71 meado. Tem carroça. Cheatei Cheatei, hein Cheatei, hein Na cara deles Na cara deles que eu cheatei Ué O cara já passou, meu brother Meu Deus do céu Ah, achei que ele ia passar em cima, mano O que é isso? O que é isso? O sangue não foi dessa vez Por que, rapaziada? Isso é verdade Nilba Delícia Mano Para comigo, né É, trope Caraca, olha esses caras tão demais, hein É, aviando a miada Tira a cara, gostando Tira a cara, gostando É, eu jogo muito peladito É, o que pegou Miada, menos 80 Ai, ai Tão um B aqui Minha dica Esse cara conseguiu plantar ainda Mano Não morre não, viado Tá menos 99 E tira, amor de Deus Muito, velho Rapaziada, não é pra nada não Mas a Ateris A gente tem Olha essa cara, mano Que tá na loja pra vocês, velho Eu queria conversar com vocês Sobre quais skins Que vocês gostariam Que eu adicionasse mais Na loja, mano Essas skins estão muito bonitas Tá, rapaziada Eu tentei selecionar Quando eu fui pegar pra vocês As melhores, tá Como assim as melhores dele? Tipo assim Ui Caraca, mano Tô com 30 de vida, velho Minha da cabecinha Minha da cabeça Minha da cabeça Muito minha da cabeça Estou voando smoke Estou voando flashback Vamos mais Vamos mais Boa Easy, papai Easy Será que o global vem, velho? Nós vemos, manitos É isso aí, rapaziada Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Se sair no canal, né? Um grande abraço Para todos vocês Valeu, falou Tchau Tchau